Olá, meus queridos e minhas queridas, vocês estão na Biblioteca dos Aromas. Nós vamos iniciar a nossa super aula visando um óleo essencial que já passou pelo crivo da Biblioteca dos Aromas. Provavelmente você foi uma das pessoas que esteve sentindo na pele do lobo o que esse óleo essencial causa na sua vida, na sua saúde, no seu entorno, em forma de eventos. É claro que a gente vai dar ênfase sobre aquilo que foi levantado pelo grupo, porque é incrível que uma pessoa fala Ah, eu estou sentindo mais determinação, aí todo mundo, eu também, eu também, eu também. É muito interessante quando a gente experimenta juntos, quando a gente faz uma observação sensorial em grupo. E é tão louco que até as pessoas que não estão fazendo estudo, elas também começam a apresentar os sintomas, principalmente os sintomas físicos. Então a gente está entrando na Biblioteca dos Aromas, nós temos diversos óleos essenciais já estudados e teremos outros pela frente. Deve ter um link aqui em algum lugar que você pode entrar no grupo de estudos, que é o antigo grupo de estudos, o atual Biblioteca dos Aromas. E você vai poder também fazer essa observação sensorial conosco, o grupo é gratuito. E esta aula que eu vou apresentar, para quem está no grupo, ela tem 50% de desconto. Então entra no grupo para você obter o seu cupom para poder fazer essa aula aqui, tá bem? Então nós vamos começar com o óleo de hoje.